Mensagem, dia 15 de 8 de 2005, a ajuda. O Pai fala, Senhor, tende piedade de nós, acolhei-nos em vossos braços, dai a vossa proteção para todos aqueles que amam verdadeiramente o seu irmão e adorando o Senhor no altar de joelhos. Amém. Um pequeno varão sozinho não consegue fazer um trabalho que precisa de tanta mão de obra para chegar ao fim. Agora, mais do que nunca, digo aos sacerdotes, ajudem este que vem me servindo há 33 anos. Olhem bem que este vem lutando pelo que passei na terra e que depois subi ao céu. Justamente este veio para completar o que os meus profetas deixaram de escrever, por não terem tanto material naquela época, mas que hoje se tem todo o recurso. Então vão chegando em vossas mãos estas santas palavras, devido aos esforços que essas famílias vêm fazendo, todos me dando ajuda a combater as obras malignas que meu adversário vem espalhando no mundo. Como poucos se oferecem para ajudar nesta obra tão linda, os que se dizem meus servidores querem calar a boca desses que vêm me honrando e me respeitando, mas será impossível um desses impedir este trabalho. Posso ver e posso ouvir o que sai da boca de todos os que são contra o livro A Palavra Viva de Deus. Estas sementes são aquelas que o semeador plantou em terra fértil, pelo que já está escrito na Sagrada Escritura, que produziria cada vez mais, fazendo crescer o número dos filhos da luz. E depois que leram estas mensagens, vêm se curvando em minha frente e se oferecendo a ajudar a acolher o trigo, porque o tempo é este e não se pode esperar mais. Toda a ajuda que vier a me dar nesta obra, quem irá pagar serei eu, Jesus, vosso Salvador. Se quiseres me dizer, Senhor, preciso muito de vossa proteção para ajudar este nosso irmão que agora se chama Pedro II. Se perdoado for pelo que cometi contra este trabalho, vou ajudar em tudo que puder. Sei que é um serviço digno dada pelo Senhor. Nesta ceifa, quero estar junto até sua vinda gloriosa. Se assim fizeres e não olhares mais para trás, te perdoarei e te prometo que junto estarás comigo no fim dos tempos. Mas é preciso urgentemente que te convertas, porque a tempestade está a caminho. O devastador quer modificar toda a estrutura de minha santa e bela pecadora igreja católica. E eu não vou permitir que chegue a tal ponto. Minha palavra é de rei e não de um homem que se diz meu servidor. Judas também me disse ser quando escolhi os doze, mas eu já sabia de sua traição. Assim como também já estou sendo traído dentro do que é meu. O tempo é este e não se pode mais duvidar. A separação virá tão logo para todos aqueles que vêm me desonrando. Aos filhos da luz quero dar tudo o que prometi, a vida eterna. Jesus Mensagem então essa dia 15 de agosto do ano 2005. A ajuda. Coisa que Jesus está pedindo há tanto tempo, né? A ajuda e bem pouco ele recebe. Aqui ele fala poucas famílias. As poucas famílias que vêm me ajudando. Que vêm ajudando este, que era o profeta Pedro II, né? A divulgar, a propagar essas mensagens. A palavra de Deus, a verdade. Aquilo que Deus deixou como doutrina para todos nós. Ficou escrito, está lá na Sagrada Escritura. Como pode hoje, né? Pessoas dentro da igreja tentar mudar essas palavras. Naquela mensagem que eu li ontem, ali na igreja, no púlpito, ali Jesus fala várias vezes, né? Vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Então, hoje, eu recebi hoje, através do WhatsApp, eu vou pôr para vocês ouvirem aqui o áudio, um padre. Eu estou pensando até, já é um pouco diferente, talvez aquela ali seja alguma coisa editada, né? Não sei se é naquele sentido que ele está falando, mas se é naquele sentido que está ali, então a gente vê um processo, né? O demônio falando pela boca de um processo. Ali não é um padre, é um demônio que está falando pela boca dele. Que não pode ser um padre falando aquilo ali. Então, se aquilo que está falando não foi editado, se é editado, então a gente pede perdão, né? Mas eu vou botar para vocês ouvirem o áudio. Como que pode um padre falar de uma oraçãozinha, uma oraçãozinha, o Pai Nosso? A única oração que Jesus deixou, né? Foi ele que fez uma oraçãozinha, o Pai Nosso. Ave Maria, fica rezando a ave Maria, nada, não leva a nada. Para quem reza mil ave Maria, para quê? Tempo perdido. Para quem reza o terço? Quem se converteu com o terço? Então, que padre que é esse? Então, é um processo, né? É o demônio falando pela boca de um processo. Vejam vocês, então. Ouçam vocês o que ele está falando aqui. Vê se isso pode ser um padre. Essa é a grande pergunta. E é claro que ela dá medo? Lógico que essa pergunta dá medo. É por isso que muitos fogem do reino de Deus. Por isso que é mais fácil você marcar um terço. Por isso que é mais fácil você fazer lá uma oraçãozinha de Pai Nosso, Ave Maria. Mil Ave Marias, como alguns fazem por aí, e que não adianta nada. Porque se adiantasse esse país, seria um país bem melhor. Quantas mil Ave Marias já foram rezadas nesse bendito país que a gente vive. É com o supérfluo. Talvez por isso que a igreja de hoje não atrai as pessoas como atraía antigamente. A gente se perde muitas vezes em preces, em terços, em orações, em devoções, em coisas que, olha, não transformam a vida de ninguém. Quantos terços você já rezou na sua vida? Você se converteu por causa do terço? Quantas orações você já fez na sua vida? Você se converteu por causa do terço? Então, vejam vocês, né? Isso só pode ser uma pessoa, um possesso, né? Mas só que o inimigo de Deus, ele é tão burro, vamos dizer assim, né? Ele é astuto, mas ao mesmo tempo ele é burro. Porque ali mesmo ele já falou a verdade. Por isso que a gente pode perceber que é um possesso. Por isso que a igreja está perdendo, né? Ele fala ali. Por isso que a igreja está perdendo os fiéis. Porque tem padres como esses. Que só falam besteira. Ora-se aqui, Jesus está falando essa mensagem, né? Os que se dizem meus servidores querem calar a boca desses que vêm me honrando e me respeitando. Mas será impossível. Eles querem fazer isso. Eles querem mudar. Aqui Jesus fala a estrutura da igreja. Qual é a estrutura da igreja? Não é os santos? Não é as orações? Não é o que está escrito na Bíblia? Não é a nossa devoção? Não é ter um santo terço? Qual é a estrutura da igreja, então? Mais para frente, Jesus fala aqui. O devastador quer modificar toda a estrutura de minha santa e bela pecadora igreja católica. E eu não vou permitir que chegue a tal ponto. Minha palavra é de rei. E não de um homem que se diz meu servidor. Né? Como está ali como servidor de Cristo, né? Judas também foi escolhido por Deus. Também estava servindo. Mas depois o que ele fez? Traiu. Esses são os traidores de Jesus. Judas também me disse ser, quando escolhi os doze. Mas eu já sabia da sua traição. Assim como também já estou sendo traído dentro do que é meu. Então, nessa mensagem, Jesus encerra assim, ó. O tempo é esse e não se pode mais duvidar. A separação virá tão logo para todos aqueles que vêm me desonrando. São padres como esses que vêm desonrando Jesus. Então, que se perpetue, vamos dizer assim, nessa pandemia, para que não tenha mais missas como essas ali, que não exista mais mesmo. Ainda para tirar a pouca fé de poucos que ainda tem. Existem tantas poucas pessoas que vão a uma santa missa. Para ouvir isso, que um padre desse está falando, oraçãozinha do Pai Nosso, a boca dele vai arder, né? Como Jesus diz, né? A tua boca vai arder. A única oração que Jesus fez e deixou, a oração do Pai Nosso, uma oraçãozinha, né? É o próprio inimigo de Deus falando ali, né? Debochando de Deus. A ave Maria, quanto que Nossa Senhora vem se dedicando, né? Através de aparições e pedidos e lágrimas chorando. Rezar a ave Maria, para quê? Tudo supérfluo, tudo em vão. Para quem reza a mil ave Maria. Então, que padre que é esse? Isso não é, nunca foi e nunca vai ser, né? Isso é como Jesus diz, é aqueles falsos que entraram dentro da igreja para destruir a igreja. Ele já veio para entrar, quando se formou padre, de certo, com má intenção. E hoje, como está tudo liberado, né? Então, isso pode falar abertamente e uma boa parte dos fiéis ainda acreditam, concordam, né? Como a gente já ouviu falar aqui tantas vezes, para que rezar tanto, né? Ora, se a gente não for se apegar a Deus e nas orações, para que ter devoção? Ora, para que ter devoção? É, parece uma brincadeira até, né? Então, Jesus encerra essa mensagem falando, ó. O tempo é este e não se pode esperar mais. A separação virá tão logo para todos aqueles que vêm me desonrando. E naquela mensagem que eu li ontem, que Jesus falou, né? Ali também a gente viu Jesus falando pela boca do profeta. Vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Já várias vezes ele repetiu, né? Vocês vão chorar. Prefere dar ouvido a estes do que a este que eu escolhi, né? E a gente sabe disso. Quantas pessoas que menosprezaram o profeta. Quantos padres que não queriam saber dele. Falam até hoje mal dele, né? Tentaram calar a boca dele. E Jesus diz na mensagem aqui, ó. Os que se dizem meus servidores querem calar a boca desses que vêm me honrando. Então, está tudo muito claro para a gente, né? Não sei quanto mais o tempo passa, parece que assim, não existe mais nada. Está muito clarinho. Eu uso óculos, mas enxergo longe. Nessa forma aqui, né? As mensagens para mim estão muito claras. Meu Deus, cada minuto que passa na nossa vida, a gente vê, vai se confirmando, né? Vai se concretizando aquilo que está escrito. Nada mais está. Ontem, aqui em Itacoaras, novamente, né? Mais um vendaval deu aqui. A gente vê que se Deus quiser, né? Se Ele quer, se Ele querer, no caso, não dá tempo para nada. Não dá tempo. Não tem para onde a gente correr. Era vento e chuva ao mesmo tempo. E a água passou pela janela, por incrível que pareça, na minha casa lá. Que eu também acho que toda chuva que vem para Itacoara vai lá para a minha casa, o vento. Pega de uma forma lá que acho que é diferente das outras casas. Então, a janela tem aquelas aberturas, né? Parte de cima e parte de baixo. O vento era tanto que fazia a água passar por ali. Não conseguiu vedar. Então, se Deus quiser, né? Quando Ele quer, no caso, nada pode impedir. Tampa de caixa, jogou lá na outra casa. Três casas depois, toda quebrada. Arrancou telha novamente. Então, assim, quando a gente vê se a natureza se fosse revoltar mesmo para Deus, né? Isso é nada. E para nós, a gente não pode fazer mais nada também. Então, Jesus diz, né? O momento está se aproximando. Cada tempinho que passa, a gente vê. Ah, mas vocês estão rezando para quê, então? Para esse padre, como está falando, né? Para nada. Para ele é para nada, né? Mas a gente é protegido. Por isso a nossa devoção. Por isso as nossas orações. Por isso a gente pede para que a Mãe de Deus nos proteja. Ela fala, né? A oração do Santo Terço. É isso que está incomodando ali, ó. É por isso que isso incomoda o diabo. Para que rezar tanto a Ave Maria? Porque ele não gosta. Então, não leva nada. A ele mesmo não leva nada. Mas a nós leva, né? A nós leva a nossa proteção, a nossa fé, nosso carinho, nosso amor em família, a proteção da nossa casa. Então, nós temos tudo, graças a Deus. A igreja católica, a estrutura da igreja católica é essa. É essa a crença. Crer naqueles que serviram a Deus. Os anjos, os santos, a Nossa Senhora, Jesus. A oraçãozinha do Pai Nosso. É o diabo debochando, né? Na boca de uma pessoa dessa, né? É o diabo falando assim e rindo, parece até. Então, vocês fiquem bem atentos, gente. Esse tipo de situações. Não levem em frente. No meu celular, eu só aguardei para mostrar aqui agora, mas já vou deleitar. Não vou deixar no que é meu. Uma pessoa dessa que, com certeza, é um processo. Então, esse tipo de coisa eu não quero dentro, junto comigo. Como Jesus fala lá na mensagem para o profeta, né? Quando vira cartilha, vocês podem até ler. Mas não tenha ela dentro do que é de vocês. Não guarde, porque vai servir de testemunho que vocês são cúmplice. Então, eu não quero isso dentro do meu bolso, né? Ou lá na minha casa. Eu vou apagar já, daqui a pouco já apago. E também não adianta ninguém me impedir que eu não vou passar. Eu vou apagar. Se quiser, eles vão buscar lá no YouTube. Tá bom? Mas fiquem atentos. Esse tipo de coisa não tenha dentro dos seus lares. Ana, tem e-mail? Tem, mas eu vou fazer um comentário aqui. Porque esse livro aqui, eu pedi para quem tinha ele em casa, que era meu, que eu tinha perdido. Eu trouxe já umas três vezes para a rádio e não consegui ler o que eu queria ler. Porque quando eu recebi o livro de volta, eu pedi para Santa Faustina o que Nossa Senhora queria me mostrar, o Jesus, né? E daí a página que eu li hoje... O coração está mil aqui. Justamente pensei, eu vou levar hoje. Se der para encaixar ali, eu encaixo, né? E justamente é tudo o que você está falando agora. Não apenas me preparava pela novena em comum, feita por toda a congregação, mas ainda procurava pessoalmente saudá-la mil vezes ao dia, rezando em sua honra mil ave-marias por nove dias. Já é a terceira vez que estou fazendo uma novena assim a Nossa Senhora, isto é, composta de mil ave-marias por dia, isto é, nove mil ave-marias compõem a totalidade dessa novena. No entanto, apesar de já ter feito três vezes na vida, isto é, duas vezes durante o trabalho, em nada prejudiquei as minhas tarefas, cumprindo-as da maneira mais perfeita possível. E também fora dos exercícios, isto é, não rezava a essas ave-marias nem durante a missa, nem durante a bênção. Uma vez fiz uma novena assim quando estava doente no hospital. Para quem realmente quer, nada é difícil. Fora a recriação, eu rezava e trabalhava. Nesses dias, não pronunciei nenhuma palavra que não fosse estritamente necessária. Embora eu deva reconhecer que essa questão exige muita atenção e esforço. Mas para honrar a Imaculada, nada é demais. E aqui eu entendi assim, que se a gente não pode rezar as mil de joelho, enquanto trabalha, enquanto está fazendo as coisas da casa, reza. E eu comecei a fazer isso. Eu estou trabalhando, estou rezando a ave-maria. Já estou acostumada, eu acordo e estou rezando a ave-maria, vou dormir e estou rezando a ave-maria e não sei quantos por dia dá. Mas o que acontece? Tudo sai perfeito. O serviço sai mais rápido. A gente se concentra no serviço também. Faz coisa melhor. E não fala mal dos outros, não pensa mal dos outros. Não tem muita conversa. Então, aqui é uma ajuda maravilhosa que ela me deu aqui. E para combater essa crítica maldosa desse que deve ser... Não acredito que seja um padre isso aí. Isso é só do inferno. Então, e tem uma música que eu queria colocar, que a Terezinha vai colocar agora. Eu queria falar porque é o dia que as irmãs, no tempo da Santa Tereza dos Andes, receberam a fita de Filhas de Maria. E é a música que a gente canta, a Lini canta, nas quartas-feiras que a gente faz aqui a Noveninha. O pessoal me perguntou, já que música é essa? De onde tiraram essa música? Então, a Terezinha vai colocar agora. É pequenininho, antes do Bruno cantar, tá? É só dois minutinhos. Pode colocar, Terezinha. Não, não sei. Não, não sei. Lucinhema. Não, não sei. Não sei. Não, sei. Não, não sei. � … Não sei. Mas... Seis. Amém. Amém.